As principais dicas para uma alimentação saudável você vê numa cartilha lançada pelo Ministério da Saúde. Com linguagem simples e bem acessível, o guia mostra como combater a obesidade e tratar as doenças crônicas. Veja na reportagem da redação da NBR. Aos 67 anos, Dona Eunice mostra que ainda tem ginga no pé. O segredo, ela conta, está na alimentação. Na feira, os produtos orgânicos têm preferência e no mercado, ela foge dos industrializados. Quando eu faço compra no supermercado, eu compro arroz, feijão e produtos de limpeza, de higiene pessoal. Eu jamais vou colocar no meu carrinho no supermercado latinhas ou vidrinhos. Flora, de um ano e dez meses, acompanha a avó na feira e já sabe identificar os alimentos. Vera incentiva a neta a consumir produtos naturais, uma escolha que ela fez durante toda a vida. A gente tem um gosto apurado. Depois que você consome uma alface, uma salada orgânica, é diferente, o paladar é outro. Para incentivar a alimentação saudável, o Ministério da Saúde lançou a segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira. A publicação não traz proibições, mas destaca os cuidados e os caminhos que devem ser seguidos por quem quer comer melhor. Se trata de um instrumento muito importante de educação para uma alimentação saudável, no momento em que a obesidade se coloca como um dos problemas mais importantes de saúde pública, não só no Brasil, como no mundo, e que se torna decisivo o enfrentamento dessa questão como um problema de saúde pública. Dados de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2013, revelam que quase 51% dos brasileiros estão acima do peso ideal e 17,5% são obesos. Um dos caminhos para evitar o excesso de gordura no corpo e doenças como a hipertensão, diabetes e o infarto, é com alimentação saudável. Por isso, o Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda mais produtos frescos à mesa, como folhas, frutas e legumes. Outra recomendação é evitar produtos com muito sal, açúcar e gordura. O Guia também traz informações sobre como preparar a refeição, além de dicas para driblar a falta de tempo e de habilidades na cozinha. Esta nutricionista alerta, não tem desculpa para não se alimentar bem. Já está bem acessível, a gente consegue coisas mais baratas, coisas mais práticas, e o industrializado cada vez está ficando com mais conservante, e as pessoas estão cada vez tendo um consumo menor pela diferença que tem e pelo malefício que vai ser um produto industrializado, um produto em caixinha. Legenda Adriana Zanotto